E essa notícia agora é pra você que gosta de promoção. Quem não gosta, não é verdade? Depois do carnaval, muitas lojas abrem as portas com descontos convidativos para aumentar as vendas e queimar os estoques. SBT Amazonas Folia. De bem tempo, carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. De olho nas promoções de carnaval, Isabel trouxe a filha de 9 anos para passear e conferir as ofertas. A gente está dando uma passeadinha pelo shopping, olhando as promoções, aproveitando o feriado para conferir tudo, né? Eu adoro as bijuterias, as bolsas, as chiaras, adoro as roupas também. Maria também não perdeu tempo, aproveitou para comprar para ela e para uma amiga. Tem que aproveitar, eu estou aqui dando uma olhada, ver se eu... E o que a senhora já separou para levar? Eu estou vendo aqui uma blusa, que é para um presente. Fevereiro é o mês da alegria, mas depois que acabam as festas, fica a preocupação para quem trabalha com vendas. E nesta época é muito comum que os lojistas traçam estratégias para botar fora o estoque e dar espaço a novas peças. Essas promoções vão perdurar até o final do mês, até uma segunda ordem e durante a semana inteira a gente está com a promoção. Os lojistas apostam na decoração criativa das vitrines também. Vale tudo para chamar a atenção dos clientes. Nossa, as promoções estão ótimas aqui. Muita promoção aqui, gostei. Vai levar? Com certeza. E a gente continua em clima de festa, agora vamos falar de lazer. Se você estiver livre agora à noite, uma boa pedida é o concerto Mistura Brasileira, que está comemorando 20 anos da Orquestra de Violões do Amazonas. Ao vivo do teatro, Mariana Rocha fala um pouco sobre essa programação. Mariana, já estou sabendo que é gratuito o espetáculo, hein? Oi, Alex. Muito boa noite. Já estou no palco do Teatro Amazonas. Isso porque tem espetáculo hoje com a Orquestra de Violões. Maestro Davi Nunes, tudo pronto já? Daqui a pouquinho, às 8 da noite, começa o espetáculo, né? Pois é, tudo pronto. A expectativa é de estrearmos esse ano de 2020 com muita coisa boa. A Orvan completa 20 anos de existência. Iremos comemorar durante o ano todo. Teremos duas formas de espetáculo. O espetáculo que vai reviver aquilo que nós já tocamos no decorrer de toda a nossa trajetória e alguns espetáculos novos também. Então, é muita alegria retornar a 2020 para o palco do Teatro Amazonas. Esperamos que o nosso público esteja aqui hoje com a gente, né? Com certeza. Hoje o espetáculo gratuito, né? É, com entrada franca, né? Isso tem que salientar bem. E às 20 horas o início aqui no Teatro Amazonas. Portanto, ainda dá tempo para todo mundo chegar, sair de casa e vir aqui para o Teatro Amazonas e curtir uma boa música ao violão. Muito obrigada, Maestro. Boa música mesmo que a gente está acompanhando já aqui o ensaio da orquestra. Então, às 8 da noite com entrada gratuita no Teatro Amazonas. Vem para cá, Alex, que esse som é bom demais, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. Pena que não dê para a gente ouvir, porque o Jornal em Tempo já estourou. Você vai ficar com o SBT Brasil agora. Tchau, tchau.